Então vamos dar início a análise de energia em sistemas abertos e como já havia dito na introdução, como o sistema aberto ele permite entrada e saída de massa, é necessário fazer um balanço a mais além do balanço de energia. Então essa é uma das diferenças que emerge na análise de energia de sistemas abertos em relação àquilo que foi visto para sistemas fechados. Então nesse primeiro quadro aqui nós temos a correspondência desse tópico nos diferentes livros textos, ah, perdão, nos diferentes livros textos, falei errado não, nos diferentes livros textos da biblioteca, disponíveis na biblioteca. Então o balanço de massa ele até vem de um princípio de conservação bastante elementar, bastante, que pertence à nossa intuição, mas também pode ser rigorosamente verificado com experimentos e tem sido verificado com experimentos toda vez que é testado, que é o princípio da conservação da massa. Basicamente então massa é uma quantidade conservada na natureza. O vídeo da aula assíncrona da semana passada, ele já atingeu esse tópico, quando nós generalizamos balanço de energia para situações em que efeitos relativísticos são importantes, aí você tem que incluir massa vezes velocidade da luz ao quadrado como sendo um termo de energia. Então assim, na termodinâmica clássica, balanço de massa e balanço de energia são duas coisas, são dois princípios separados. Ao passo que a relatividade, ela unificou as duas coisas. Mas basicamente assim como energia é uma quantidade que é conservada no universo que nós vivemos, massa também é uma quantidade conservada. Isso falando de forma clássica. Falando de forma relativística, existe a possibilidade de converter entre uma forma e outra. Mas nós aqui na limita dessa disciplina vamos nos ater às formas clássicas apenas. Então, assim como nós fizemos um balanço de energia, ou seja, uma contabilidade de energia, por ser uma quantidade conservada, assim como o saldo em uma conta corrente que não rende juros, o dinheiro sendo, então a moeda sendo uma quantidade conservada, é possível que se faça balanço, que o total de depósitos em um certo período, menos as retiradas naquele período, é a variação líquida do saldo em uma conta corrente. Essa é uma analogia que pode ser feita. E com massa o balanço fica então assim. Assim, essa formulação que está aqui nesse quadro, ela está para processo, então em um processo, que tem uma certa duração, a massa total que entra no volume de controle durante esse tempo, menos a massa total que sai do volume de controle durante o mesmo tempo, é igual a variação líquida da massa dentro do volume de controle. Então, realmente muito similar ao balanço de energia para sistema fechado. Então, de uma forma integral de processo, a massa que entra menos a massa que sai, é igual a variação da massa no volume de controle. E os termos dessa equação estão todos em quilograma. Na forma de taxa, que é obtida por meio da derivada temporal da equação anterior, fica a taxa de massa que entra, ou seja, a vazão mássica, todos os termos estão em quilograma por segundo nessa equação. Então, a taxa de massa que entra menos a taxa de massa que sai é a variação instantânea, então DMDT, da massa no volume de controle. A massa do volume de controle pode ser obtida por integração, a partir da integração da densidade de massa, vezes o diferencial de volume. Você pode ver que as unidades aqui, vai dar quilograma por metro cúbico, vezes o diferencial de volume de metro cúbico, resulta em quilograma, a massa do volume de controle. Normalmente, em termos de dinâmica de equilíbrio, a gente não emerge em situações em que a gente precisa fazer essa integral aqui. Essa integral pode ser feita em situações em que a gente tem um conhecimento detalhado do volume do controle, especialmente se a densidade varia de um ponto para outro. Então, ele está aqui para constar, esse quadro está seguindo o livro, mas realmente, em termos de dinâmica clássica do equilíbrio, realmente não aparecem muitas situações em que deva ser feita essa integral. E, para completar o quadro, então esse termo DMDT no volume de controle pode ser feito pela derivada temporal dessa integral aqui, e se for o caso, que eu já repito, é raro, se não, não existente em termos de dinâmica clássica, quando você tem todos os processos no equilíbrio. Você pode passar esse diferencial para dentro da integral, e integrar em DV, um derrô-DT lá dentro. Mas isso tem mais uma cara de mecânica dos fluidos, do que uma cara de termodinâmica, de equilíbrio, propriamente dita. Então, em sistemas, em volumes de controle, em que tem múltiplas entradas e saídas, essa equação assume essa forma, ou seja, a variação da massa no volume de controle vai ser a diferença entre, ou seja, o balanço entre todas as taxas de entrada de massa, menos todas as taxas de saída de massa. E, no regime permanente, que é uma condição na qual grande parte dos equipamentos de engenharia são projetados e também operam, você tem no regime permanente, por definição do próprio regime permanente, que derivadas temporais são zero. E essa equação aqui de múltiplas entradas e saídas simplifica para o somatório das taxas de massas que saem do volume de controle devem ser iguais às somatórias das taxas de massa que entram em um volume de controle. Então, todas as saídas igualam a soma de todas as entradas. Quando você tem apenas uma única entrada e uma única saída, ou seja, são equipamentos de corrente única, ou como está escrito aqui, fluxo único, como nós vamos ver vários exemplos ainda na aula de hoje, aí a equação simplifica para essa forma, que a taxa de massa que sai é simplesmente a taxa de massa que entra. E aí, nesse caso, é comum nós até retirarmos os subscritos e chamar tudo de só um M ponto, a taxa de massa que percola o equipamento. Então, com relação ao balanço de massa, é bem intuitivo, é parecido com um balanço de energia em sistemas fechados, então, fica só até aqui. A gente tem um princípio bastante elementar aí na natureza, bastante reconhecível na nossa experiência. As coisas, elas não deixam de existir, elas não desaparecem sem deixar rastro, nem aparecem sem deixar rastro, ou sem dizer de onde vieram no universo físico, tem sido a observação. Então, antes da gente partir para o balanço de energia, a entrada e saída de massa nos volumes de controle, elas vão acrescentar, elas vão representar alguns termos adicionais de interações de energia. Existe a própria energia, o próprio trabalho de colocar a massa para dentro do volume de controle, e o correspondente termo de expulsar massas de dentro de um volume de controle. Então, é exatamente nessa parte que a gente vai começar aqui. Então, a primeira observação aqui é que trabalho é necessário para empurrar massa para dentro, ou para fora também, de um volume de controle. Então, quando você empurra massa para dentro do volume de controle, equivale a um trabalho externo sendo aplicado. E para o volume de controle expulsar uma parte da massa para fora, o volume de controle está realizando um certo trabalho, uma certa interação de trabalho. Essa interação de trabalho, está sendo mostrada aí a forma dela, nós damos o nome dela de trabalho de fluxo. Então, eu coloquei W fluxo, é igual a força vezes deslocamento. Força nós podemos decompor entre pressão vezes área da seção transversal, e compor área junto com deslocamento, vira volume. Então, o trabalho de fluxo é produto PV em quilojoule. Tem a versão intensiva, que é dividida pela massa, então, pressão vezes volume específico, fica sendo o trabalho específico de fluxo, ou o trabalho de fluxo específico, na qual todos os termos aqui estão em quilojoule por quilograma. Então, esse trabalho, ele é bem real, ele existe mesmo, e uma forma de eu ilustrar para vocês, é a seguinte, caso você não esteja visualizando isso aí. Quando você, por exemplo, é encarregado de soprar, encher vários balões, aí, em preparação para algum evento, algum evento festivo, quando você sopra vários balões, é uma tarefa cansativa. Por que essa tarefa é cansativa? Porque você está empurrando massa, o ar, para dentro de um volume, que depois você vai confinar, vai fechar você as bexigas. E lá dentro, você tem uma pressão maior do que fora. Então, com o nosso diafragma, que é o músculo encarregado de aumentar, ou diminuir o volume dos pulmões, com esse músculo diafragma, nós fazemos uma certa quantidade de trabalho, quando sopramos, esse ar mais pressurizado para dentro, de uma bexiga, e inflando essa bexiga. Então, essa tarefa é cansativa, justamente porque ela demanda, esse trabalho de fluxo aqui. Então, eu espero que essa ilustração, seja aí, mais palpável, da razão de ser, de um termo a mais, um termo energético desse, quando você tem massa entrando, e saindo de volume de controle. Isso não é um caso particular, de bexigas, ele vale em geral. Se você tem fluxo entrando, e saindo de volume de controle, existe um termo associado, a trabalho de fluxo, com essa equação, PV. Então, quando tem um escoamento, a energia desse escoamento, que eu estou simbolizando aqui, pela letra E, minúsculo, então, já está em termos específicos, a energia interna específica, que é aquela energia, que acompanha o próprio material, a própria substância que está escoando. mais a energia cinética específica, mais a energia potencial específica, e assume essa forma aqui. Lembrando que, nesse quadro aqui, está diferente a convenção de unidades implícitas, em relação ao que foi mostrado na aula assíncrona anterior. Atualmente, eu preferiria, e escreveria, 1 sobre 2 mil, V ao quadrado, e a unidade de V passaria a ser, então, raiz de quilojoule por quilograma, e GZ sobre 1 mil, para que a unidade de GZ também seja quilojoule por quilograma. Ok? Então, só atenção aí na convenção de cada fórmula. Isso aqui está nesse quadro, que segue a convenção do livro-texto. Então, definir uma quantidade aqui, θ minúsculo, essa letra grega é θ, seja θ a energia específica total do fluido em trânsito pela fronteira do volume de controle. Então, além da energia do estucomento, o θ vai agregar ainda o termo de trabalho de fluxo, que, desse lado, nós estamos vendo que é PV. Certo? Então, o θ vai ser trabalho de fluxo mais essa energia de estucomento. Então, vai ser PV mais E, e olha só que interessante, como o E tem um termo de energia interna, em θ apareceu aquela combinação U mais PV, aquela familiar combinação. Então, isso causa o aparecimento, então, da entalpia, da propriedade de entalpia específica, aqui, na energia específica total do fluido em trânsito pela fronteira de um volume de controle. Então, nós temos aqui, esse θ, como sendo a entalpia específica, mais os termos de energia cinética e potencial gravitacional, e todos os termos da equação estão em quilojoule por quilograma. E ainda tem mais uma contribuição, que é a energia que acompanha a massa, já que nós vamos entrar no método de analisar a quantidade de massa que entra e sai de volumes de controle. Então, essa energia que acompanha a massa vai ser simplesmente M vezes θ, isso é o θ minúsculo, e eu posso definir isso como sendo um θ maiúsculo. Lembrando que, na nossa convenção termodinâmica, nós temos quantidades que são intensivas e extensivas, nós geralmente diferenciamos com letra minúscula e letra maiúscula, as exceções sendo temperatura e pressão. Então, a energia que acompanha a massa seria a massa vezes θ, que foi expandido aqui, entre parênteses, ou uma taxa de energia que acompanha um fluxo de massa, M ponto. Então, a taxa de energia que acompanha a massa é M ponto vezes θ, ou θ maiúsculo, ponto. Então, está expandido aqui. Nesse caso aqui, por se tratar de taxa, todos os termos estão em quilowatt. Então, agora nós vamos entrar na análise de energia em sistemas sob regime permanente, antes de nós generalizarmos isso aí. Então, o balanço de massa já foi visto, que é a soma das vazões massicas de entrada deve ser igual, a soma igual à soma das taxas de massa saindo do volume de controle. Com relação ao balanço de energia em regime permanente, nós temos que a taxa de energia que entra deve ser igual à taxa de energia que sai. Então, essa equação eminentemente está em regime permanente, exatamente por não haver aqui o termo de acúmulo de energia no volume de controle, uma vez que em regime permanente não existe acúmulo de nada, porque todas as derivadas temporais são zero. Então, se você tiver acúmulo de qualquer coisa, seja de massa, seja de energia, isso causaria uma derivada temporal da massa do volume de controle ou da energia do volume de controle ser diferente de zero. Mas em regime permanente é aquela situação em que você tem mesmas entradas e saídas. Então, imagine que você iniciou a operação de um certo equipamento, ele passou por uma fase transitória e aí, gradualmente ele chega, ou assentoticamente ele chega numa situação em que as coisas param de variar no tempo e fica aquela operação estável. Então, eu não devia ter falado operação estável do equipamento. Fiz aqui apenas uma ilustração sonora de regime permanente. Então, expandindo esses termos de taxa de energia que entra e sai, nós temos quais são as possíveis interações energéticas de um sistema compressivo simples. Nós temos calor, nós temos trabalho e agora nos sistemas abertos, nós temos também a energia que acompanha a massa, ou seja, sistemas em teta. Então, são essas três interações energéticas que nós estamos permitindo aí para o nosso sistema compressível simples aberto. Calor, trabalho e via massa, a energia que acompanha a massa. Então, a soma de tudo que está entrando, em qualquer uma das três formas, é igual a soma de tudo que está saindo também, em qualquer forma que esteja saindo. Lembrando aí que exatamente pelos termos estarem somados e fazerem parte de um único total, a primeira lei da termodinâmica, que vem do princípio de conservação de energia, realmente não faz distinção entre interação de calor e trabalho com relação ao balanço. Então, tanto calor quanto trabalho contribuem para o inventário de energia do sistema e agora a energia que acompanha a massa entrou no mesmo inventário. Então, realmente não existe distinção entre os termos aqui, todos eles são somados conjuntamente. Então, expandindo essa equação aqui, então fica a taxa de calor que entra mais a taxa de trabalho que entra, mais a soma em todas as entradas e aqui nesse termo eu expandi o θ que entra. Então, realmente coloquei o m ponto de cada entrada vezes a condição de cada entrada em termos de entalpia, energia cinética e energia potencial gravitacional. Então, essa equação aqui em cima é a forma do balanço de energia para sistemas abertos em regime permanente. Ou seja, essa equação que está em azul dentro do escopo de regime permanente, eu estou frisando bastante isso porque não é um escopo mais geral, mas essa equação aqui dentro desse escopo é a mais geral de balanço de energia. sendo a esta mais geral, a partir dela todas as demais relações peculiares a certas situações podem ser derivadas. Então, eu acredito que se você eu acredito que seja melhor de colocar dessa forma eu acredito que seja muito melhor você entender o que é cada termo desse aqui e memorizar essa equação aqui e saber eliminar os termos que são zero ou desprezíveis em cada situação porque isso faz de você alguém que consegue deduzir todas as situações inclusive as situações que não foram faladas aqui situações novas que podem aparecer numa situação de projeto de um sistema energético especialmente se esse projeto for um sistema inovador. Então, realmente assim a tua formação de engenharia passa por aqui e ela é melhor se você entender todos esses termos aqui e saber quando que é seguro ou pertinente você zerar ou não cada um deles do que ter uma tabela de várias situações isoladas e decorar situação por situação qual é a fórmula pertinente porque todas elas advêm dessa equação que está em azul aqui então essa aqui é mais geral ela é uma equação só e a partir delas é que todas as demais situações são cometidas então por isso que eu estou dedicando todo esse tempo essa atenção a essa equação então vamos ver quais são os termos aí como é que nós fazemos análise face a uma situação tem uma certa situação e você vai analisar naquele processo e naquele equipamento em foco para um certo sistema ou volume controle que você delimita você explicitamente delimita um sistema para um sistema delimitado você faz as perguntas existe transferência de calor entrando nesse volume controle sim ou não vai determinar se esse termo vai ser mantido aqui ou vai ser zerado ou desprezado existe entrada de trabalho existe entrada de massa essa massa entre entrada e saída varia significativamente a energia cinética varia significativamente a energia potencial porque se não esses termos aqui de entrada vão cancelar os termos de saída lembrando que você vai ter no total uma conservação de massa também então você faz esse tipo de pergunta no caso a entalpia ela sempre acompanha a massa então esse termo aqui ele vai ser mais persistente mas as interações calor, trabalho ou variação de energia cinética variação de energia potencial esse tipo de termo caso a caso vão aparecer ou desaparecer de forma pertinente então a partir daqui a gente começa a ver algumas particularidades então vamos ver casos específicos agora desse caso mais geral então para dispositivos de corrente única ou seja aquele dispositivo que tem uma entrada e uma saída e lembrando só passando para trás não só nesse mas aqui fluxo único que o balanço de massa reduz a taxa da massa que entra igual a taxa de massa que sai e tudo isso pode ser chamado de um único M ponto sem distinção entre você está entrando ou saindo ou seja somente a magnitude dele então essa magnitude do fluxo de massa está aparecendo aqui então para dispositivos de corrente única você tem esse calor aqui de trabalho eles já estão obedecendo a convenção histórica de sinais até porque eles não tem subscritos e você tem Q menos W então esse aqui segue a convenção histórica então esse aqui é o calor líquido que entra e esse aqui é o trabalho líquido que sai ou o trabalho líquido produzido pelo dispositivo então ele vai ser ou M ponto vezes a diferença entre entalpias que entra e sai mais a diferença entre energias cinéticas que entra e sai mais a diferença de energia potencial gravitacional que entra e sai é bastante comum a gente vai ver isso nos exemplos mais adiante desprezar essas variações de energias macroscópicas assim como foi feito para sistemas fechados existem algumas exceções em que você tem equipamentos em que eles são projetados para lidar com a velocidade aí naquele caso você inclui a velocidade na análise mas eu digo que para a maioria dos casos a menos que eu tenha o sistema tenha uma diferença de quota Z na casa de quilômetros ou décimo de quilômetros 100 metros ou aquelas diferenças de velocidade bastante elevadas que vão fazer com que esse termo aqui seja importante em relação a esse de variação de entalpia normalmente ou seja se ele não atender esses critérios de significativa variação de quota significativa variação de energia cinética esses termos normalmente podem ser desprezados e normalmente o são então na maioria dos casos a cara da equação ela vai ficar Q ponto menos W ponto igual M ponto delta H que é uma situação que emerge com muita frequência em termos de lenda não consegue repetir a convenção de sinais então quando você tem transferência de calor para o sistema e trabalho realizado por um sistema a convenção histórica aqui isso aqui a convenção que seja que a interação correspondente tenha um sinal positivo ou a transferência de calor do sistema e trabalho realizado sobre o sistema histórica historicamente tem essa convenção de sinal negativa no sentido absoluto ou de balanço tudo que entra é positivo seja calor do trabalho e tudo que sai é negativo então o balanço de energia fica a energia total entrando no sistema menos a energia total saindo do sistema igual a variação de energia do sistema ou seja veja que aqui não estamos mais falando de regime permanente porque nós estamos agora compondo a variação da energia do sistema então esse sim agora vai ser o caso mais geral então matematicamente fica a energia que entra menos a energia que sai é a variação da energia do sistema que durante o processo esse termo pode ser escrito como uma energia final menos uma energia inicial se o processo estiver numerado processo 1,2 vai ficar 2 menos e1 variação de energia do sistema que é esse termo novo em relação ao regime permanente para um sistema simples e compressível ele pode ser a variação de energia interna ou de energia cinética ou da energia potencial e aqui estão os termos para cada um lembrando que esse quadro aqui está seguindo a convenção do livro então está meio de massa vezes velocidade ao quadrado e aqui mg vezes e se nós formos atribuir unidades termodinâmicas aí é a cota em quilômetro e raiz de quilojoule por quilograma para velocidade aí esse denominador 2 passa a ser 2.000 e aqui aparece o denominador 1.000 aqui como está discutido na aula assíncrona então sistemas simples compressíveis nem estacionários são aqueles que não tem variação de velocidade então nem de energia potencial do sistema então realmente aqui estão desprezadas as variações de energia cinética e potencial e aí a variação de energia acaba ficando apenas esse primeiro termo aqui se não basta incluir os termos que sejam relevantes então delta E com essa simplificação fica apenas delta U que é a massa do sistema veja que aqui não é um ponto é a massa mesmo que está ali dentro do volume de controle vezes o 2 menos o 1 sendo o 2 do estado final e o 1 do estado inicial do processo isso aqui eu acredito que a gente já falou quando nós estávamos falando do balanço de energia em regime permanente então continuando aqui a formulação do balanço de energia geral em condições transitórias possivelmente transitórias você tem aqui a energia que entra menos a energia que sai sendo igual o calor que entra menos o calor que sai mais o trabalho que entra menos o trabalho que sai mais a energia associada ao fluxo de massa que entra menos aquela que sai e isso tudo vai ser a variação de energia do sistema essa observação aqui apenas quer dizer em relação a convenção de sinais alguns sistemas especiais recebem nomes o sistema adiabático é aquele que não permite transferência de calor aquele para o qual as fronteiras são tais que são intransponíveis ao calor realmente usando a origem do nome adiabático significa intransponível tem também o sistema rígido para os quais o trabalho é zero você não tem trabalho de fronteira no sistema rígido veja bem aqui importa ressaltar uma coisa se o sistema é rígido e aberto vamos imaginar um tanque de aço com aberturas é um sistema aberto e rígido ali em geral você não vai ter interações de trabalho de fronteira porém vai ter interações de trabalho de fluxo então quando a gente fala aqui para um sistema rígido nós estamos zerando aqui o trabalho de fronteira aquele termo de trabalho mesmo e no sistema fechado aí o balanço regrede ele volta a ser aquilo que foi estudado com sistemas fechados todo esse termo de energia associada à massa transferida de dentro para fora ou vice-versa é zerado lembrando que o trabalho de fluxo está exatamente aqui dentro então algumas formas que o balanço de energia pode assumir então tem uma forma integral que a energia que entra menos a energia que sai e a avaliação da energia do sistema lembrando que a gente quase nunca utiliza o balanço dessa forma nós sempre expandimos o que é o que entra e sai então essa diferença aqui é expandida conforme esse quadro aqui e a avaliação da energia do sistema é expandida conforme o slide anterior conforme foi comentado aqui então raramente essa forma aqui é a forma final utilizada efetivamente para resolver um problema essa equação aqui ela está mais para a noção do balanço do que para a operacionalidade dele então vamos prestar essa atenção ou seja sempre que você olhar uma equação com essa forma aqui você sabe que um termo desse aqui essa diferença pode ser expandida para termos como esse aqui então diferenças entre calor trabalho e energia que acompanha a massa que entram e saem e termos de variação de energia do sistema você vai ter uma expansão que vai envolver a energia interna ou seja o que está acontecendo aqui é que está de forma implícita até agora nesse termo energia que entra menos energia que sai nós temos aqui os tetas também aqui dentro tem os calor que trabalha tem as interações vai ter os tetas dentro dos tetas nós temos termos de entalpia aqui dentro então desse lado da equação vamos ter termos de entalpia e nesse termo de variação de energia do sistema nós temos aqui termos em energia interna e possivelmente também energia cinética e potencial então veja bem que aqui nessa equação você possivelmente vai ter termos especialmente quando o regime for transitório que você vai ter variação de energia interna no processo aqui e você vai ter algo de entalpia do lado de cá você tem no balanço você vai ter tanto energias internas do lado de cá quanto entalpias ok então essa é a forma integral tem a forma de taxa que é a convenção que qualquer variável com ponto em cima equivale a diferencial de fi dt então fi ponto equivale a de fi dt então e ponto é de dt então na forma de taxa fica a taxa das energias que entram menos a taxa das energias que saem é a variação instantânea no tempo da energia do inventório de energia no sistema ou do volume de controle se as taxas forem permanentes ou seja se não houver variação ou seja se a derivada segunda de fi em relação a t for zero isso que eu quero dizer com taxa permanente a derivada segunda é igual a zero é possível escrever o que de um processo como sendo que ponto delta t aqui nada mais é do que o resultado de uma integral disfarçada e o trabalho de um processo vai ser a taxa de trabalho vezes o delta t a quantidade de tempo que aquele processo ocorreu e o delta e o de dt vezes o delta t é também um caso que pode ser interessante existe a forma específica então energia específica que entra e sai a variação de energia específica do sistema e tem aqui a forma diferencial e aqui eu lembro a época desse quadro eu perguntei para o pessoal que estava presencialmente atendendo a aula porque que desse lado eu tinha colocado deltas para diferenciar e aqui um d aí ficou um silêncio ficou muito silêncio na hora que eu demoro para responder o tempo passando daí para provocar a resposta eu fiz um mini jogo de forca ali então eu pedi para colocar alguns vogais eu fui preenchendo ali daí alguém viu que era propriedade o conceito ou seja aqui na energia do sistema por ser uma propriedade a gente usa diferencial exata e as energias que entram e saem elas tem interações que são calor de trabalho então os diferenciais não são exatas então a gente usa o delta só para saber depois quando estiver vendo isso depois o que isso está fazendo aqui o que essa forca está fazendo aqui o bom que não erraram nada acertaram tudo ok continuando então para ciclos ciclo é muito interessante qual é a característica do ciclo o fluido de trabalho ele sai de um certo estado passa por outros estados mas retorna para o mesmo estado isso significa para o balanço de energia que o sistema ele não vai ter a sua energia variada ou seja a variação de energia do sistema é zero para sistemas fechados o θ também é zero mas aqui vamos deixar generalizado ou seja quando você contempla todo um ciclo é possível dizer então que o trabalho líquido que sai é igual ao trabalho líquido que entra assim aqui eu estou precisando dessa informação aqui porque essas interações de calor e trabalho eles estão dentro das que entram e saem juntamente com o θ mas no momento quando você tem um ciclo e a substância ela fica uma substância de trabalho ela fica confinada dentro do do aparato que executa o ciclo então no conjunto inteiro ele se comporta como um sistema fechado e aí você tem que o trabalho líquido que sai é igual ao calor líquido que entra e aqui em termos de taxa também então só uma outra forma de ver o balanço gerando essas conclusões aqui esses corolários esse aqui está mais para o capítulo 2 comentando a eficiência dos vários dispositivos e na prática quando você fala em processo energético ou melhor em eficiência de processo energético normalmente a gente está falando de dinheiro mesmo porque energia tem um custo todos nós pagamos direta ou indiretamente eu diria assim conta de energia elétrica ou a grande maioria vamos dizer assim paga conta de energia elétrica e na vida adulta certamente se paga conta de energia elétrica então aqui eu vou dar uma passada rápida porque isso aqui realmente vem lá do capítulo 2 então toda eficiência ela ela vai ter um qualificador aqui de transmissão mecânica de bomba de turbina mas a ideia básica é sempre a mesma é sempre o resultado desejado dividido pelo fornecimento necessário para alcançar aquele resultado então no caso da transmissão mecânica você quer energia mecânica saindo de um equipamento então esse é o resultado desejado como é uma transmissão mecânica ela só vai sair energia mecânica se entrar em energia mecânica também então esse é o fornecimento necessário para esse equipamento eu vejo que é sempre essa noção para uma uma bomba um pump em inglês uma bomba d'água por exemplo você tem a taxa de energia mecânica no fluido ou seja o escoamento você tem o escoamento acontecendo isso que você quer quando você tem uma bomba você quer provocar o escoamento e o fornecimento necessário é potência de eixo para gerar a bomba ou se for um passo atrás olhar o sistema um pouco mais global de um conjunto bomba com motor elétrico já ali montado integrado em uma única unidade aqui ao invés de trabalho de eixo eu vou colocar trabalho elétrico e assim por diante inclusive está aqui eficiência do motor que é a taxa de trabalho no eixo que sai seja o trabalho mecânico dividido pela taxa de trabalho elétrico que entra então só compulsa essa com essa e as eficiências elas vão se compondo à medida que você vai agrupando os sistemas energéticos vai acoplando e integrando as eficiências elas podem ser compostas podem e devem ser compostas quando você vai analisando eficiências em âmbitos em escopos cada vez maiores então por exemplo colocam aqui exatamente uma aplicação com múltiplas conversões de energia se você tem um grupo gerador então o que é um grupo gerador? quando você tem instalações que não podem ficar sem energia elétrica um grande exemplo seria os hospitais por que o hospital não pode ficar sem energia elétrica? porque você tem unidades de tratamento intensivo com equipamentos ligados e equipamentos que dão suporte à vida equipamentos ligados então realmente o hospital não pode ficar sem energia então os hospitais possuem grupos geradores que é um conjunto motor no momento é um motor diesel acoplado a um gerador e no evento de falha no fornecimento normal da rede elétrica imediatamente o sistema de controle aciona esse motor e o qual passa a gerar a energia demandada apenas pelo hospital então o que acontece você tem a reserva energética aqui do grupo gerador são os tanques de combustível o que que tem ali? tem energia química então essa energia química é liberada numa combustão dentro do motor então você tem uma eficiência de combustão que é o que você quer mesmo que é a taxa de calor entrando no motor essa é uma forma termodinâmica de enxergar de modelar o motor dividido pelo fornecimento necessário que é a taxa de massa do combustível vezes o poder calorífico no caso PCS poder calorífico superior do combustível dependendo da situação pode ser um PCI também poder calorífico inferior a diferença entre os dois é se após a reação e o uso dessa energia se houver vapor d'água como resultado da reação química da queima se essa água vai ou não condensar é meramente essa diferença entre poder calorífico superior ou inferior então a energia química ela passa para a forma de energia térmica ou seja uma entrada de calor essa energia térmica é convertida em energia mecânica em trabalho de eixo do motor então você tem aqui uma eficiência térmica que é o que você deseja que é o trabalho a potência líquida que sai do motor dividido pelo fornecimento necessário que é o calor que entra depois você tem com o trabalho de eixo você tem o trabalho mecânico do gerador se tiver alguma transmissão vai passar para essa eficiência mecânica enfim lá o gerador vai fazer mais uma conversão de energia para a forma elétrica em que vai ter a eficiência elétrica do gerador enfim você vai compondo você vai multiplicando a eficiência global da tua operação vai ser eficiência de combustão vezes eficiência térmica vezes eficiência mecânica vezes a do gerador e todos esses números estão entre 0 e 1 em função das leis da termodilâmica ou das próprias leis do universo não tem problema chamar assim também sendo a primeira e a segunda lei então todas as eficiências um produto de números todos eles menores do que um vai fornecer um outro número também entre 0 e 1 e um outro número um A2 E em nomeio A2 A2 A4 A4